A Polícia Civil irá realizar, ainda neste mês, o primeiro leilão virtual de veículos apreendidos em pátios credenciados da região metropolitana do Vale do Aço. O leilão é organizado por uma comissão especial. É a primeira vez que a Delegacia Regional de Polícia Civil de Patinga realiza o leilão virtual e que os eventos presenciais de veículos removidos aos pátios credenciados do DETRAN foram vedados. São 33 lotes na condição de conservados e 21 avaliados como sucatas. O lance varia entre R$ 150 a R$ 2 mil. Ele vai fazer o cadastro, ele vai apresentar a documentação dele, escrever o e-mail dele, o telefone de contato e depois, ao final do leilão, dia 29, o DETRAN entrará em contato com essa pessoa através dos meios que ele disponibilizou de contato e a gente informará se ele realmente foi o vencedor do leilão, ou seja, deu o lance mais alto para poder arrematar o veículo ou não. Entre os dias 21 e 24 de agosto, os interessados em participar do leilão virtual poderão fazer visitas aqui no pátio credenciado do DETRAN. Ao todo serão leiloados 54 lotes entre veículos conservados e sucatas. Para participar do leilão virtual, o arrematante precisa realizar um cadastro no site do Departamento de Trânsito, preencher o formulário e aguardar a aprovação. As fotografias dos veículos também estão disponíveis para consulta online. O delegado explica que os lances poderão ser ofertados virtualmente entre os dias 26 a 29 de agosto. A visitação é antes do leilão, o leilão é dia 26, a visitação é do dia 24 até o dia 26, a visitação pode ser física, pode ser presencial no pátio de veículos de Patinga, que se encontra no bairro Betânia, é o Alto Pátio e Patinga. As pessoas poderão comparecer lá, então, a partir do dia 24 até o dia 26, para conhecer os veículos que serão leiloados e no dia 26 até o dia 29, dar o lance para arrematação através da internet.